Olá, olá, meus alunos! Como estão todos? Tudo bem? Tudo bem! Vamos começar a nossa aula de inglês, turminha linda do Maternal 2! Como vocês estão? Bem, a Teacher Ilani espera que todos estejam muito bem. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês e que hoje nós estamos aqui para mais uma atividade legal. Yes! Então, para isso, abram o livrinho de vocês e peguem giz de cera. Isso mesmo! Nós vamos fazer a atividade de colorir. Yes? Então, let's go! Abram o livrinho de vocês na historinha 1 do Bill. Vocês lembram a historinha do Bill? Que ele foi no cabeleireiro e que nós conhecemos todas as partes que formam o rostinho do Bill. Isso mesmo! Então, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos fazer a atividade 5 do nosso livrinho. Nós vamos fazer de conta que agora estamos diante de um espelho. Isso mesmo! E quando você fica de frente para o espelho, o que você vê? Great! Você vê o seu rostinho, não é mesmo? Então, agora a teacher Ilani quer que cada um desenhe o seu rostinho na atividade número 5 da historinha 1. Depois que você desenhar o seu rostinho, não esqueça de colocar o seu cabelo, de desenhar os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, as suas orelhas. E depois a teacher quer saber como que nós falamos todas essas partes em inglês. Alright? Então, primeiro a teacher irá repetir para vocês e depois eu quero todo mundo junto repetindo comigo. Let's go! Head Hair Eyes Nose Mouth Ears Ok? Depois a teacher quer todo mundo falando as partes do rostinho em inglês. Yes? E essa foi a última atividade da historinha 1, da historinha do Bill. Agora, nós vamos fazer a atividade da historinha número 2, number 2. Vocês lembram da historinha number 2? Sim! Great! É a historinha da nossa amiguinha Kate. A Kate, ela é prima do Bill. Isso mesmo, ela é prima do nosso amiguinho Bill. E ela ama todos os animais. Vocês acreditam que ela tem um bichinho lindo em casa? Esse aqui, ó. Que bichinho é esse? Great! Esse aqui é o dog. Vamos repetir com a teacher. Dog. Yes! E ela também tem um outro bichinho. Esse aqui. Que bichinho é esse? Very good! Esse aqui é o gato. E em inglês, nós vamos chamá-lo de cat. Cat. Vamos repetir com a teacher? Cat. Great. Todos os dias, ela dá leite para o cat. Muito bem! Mas não é qualquer leite, não. É um leite que vem, ó, desse bichinho. Que bichinho é esse? Excellent! É a vaca. E como que nós chamamos vaca em inglês? Vamos aprender com a teacher? Cow. Cow. Como nós vamos chamar esse bichinho em inglês? Yes! Cow. Ok? Todos os dias, ela dá para o gatinho o leite da vaca. Isso mesmo. E a vaca, ela não se importa. Ela, ó, não tem problema em doar um pouquinho de leite para o gatinho da Kate. A Kate, ela também ama ver um bichinho que aparece todos os dias na árvore perto da sua casa. Sabe que bichinho é esse? Esse aqui, ó. Uau! Que bichinho é esse? Great! Esse aqui é o macaco. E sabe como nós vamos chamá-lo em inglês? Vamos repetir com a teacher? Agora vocês. Repete com a teacher. Monkey. Yes! E também tem um outro bichinho que não é da Kate. Esse bichinho é do vizinho da Kate. Mas ela ama tantos animais que ela pede o vizinho todos os dias para brincar com esse bichinho. Vamos ver que bichinho é esse? Tchan, 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 tchan. Great! Que bichinho é esse? Excellent! É a tartaruga. Ela ama tartaruga também. E vocês sabem como que nós vamos chamá-lo em inglês? Vamos repetir com a teacher? Tarl. Tarl. Só vocês agora. Great! Tarl. Yes! E essa foi a historinha que nós vimos da nossa amiguinha Kate, que é prima do Bill. Nós vimos alguns bichinhos que ela tem em casa e alguns bichinhos que ela gosta de brincar que não são dela. Ok? E agora que nós já relembramos a historinha da Kate, a teacher quer que vocês abrem o livro na atividade 1 da historinha 2. Ok? A historinha da Kate e dos animais. Depois que você abriu na atividade 1, a teacher quer saber quais são esses bichinhos que vocês estão vendo aí. Very good! Nós podemos ver a cow e nós também podemos ver o cat. Então vamos repetir com a teacher? Cow, cat. E agora vocês irão colorir para a teacher todos os gatinhos e todas as vaquinhas que se encontram aí. Tá bom? Somente a vaca e o gato que vocês podem colorir. Yes! E essa é a nossa atividade para a aula de hoje. Na próxima aula tem mais atividades. E quem será que estará na nossa próxima atividade? Será que vai ser o monkey? Será que vai ser o dog? Surpresa! A teacher só vai contar na próxima aula. Ok? Bye bye, my dear students! Have a nice day! And see you next class! Tchau, tchau, meus amores! E até a nossa próxima English class! Kisses! Bye bye!